Tudo bem, senhoras e senhores, serão bem-vindos a Van Liberty contra a VivoCade, por aqui agora na tela, Inferno! Esse aqui é o primeiro mapa de uma melhor de dois, eu sou o Fedel, tenho a honra de trazer as emoções e ao meu lado nos comentários, Reiko! Como é que você tá, Reiko? Vambora? Bora, bora, tô tranquilo, tô melhor agora com esses joguinhos, onde eu tive uma pausa, eu fiquei assistindo, mas hoje eu quero poder comentar e taxar os players. Brincadeira essa parte, eu quero ver um jogão, Fedel, então, bora pra cima. Já tá show! Já começamos! Foi o espado ali, Doc, conseguiu trocar a ação, trocou o jogador, já viu o que de começa na vantagem? Quem diria? É o que eu falei aqui, né? Aquele último gás. É, pode ser. É o último ponto do nitro, olha lá o ponta, conseguiu a solução no remix, Skullzinho pra cima dele e devolve! O jogador mais novo da partida, ponta no chão, já cai também! Vem! Olha o Skullzinho como vem, gasta 70 de vida e leva dois! A BR vem por aqui pela banana, vai rolar o plant do DRG, maluco, maluco o DRG. Tranquilo. É um retake bem difícil agora, Fedel, não tem nenhum defuso, eu acho que o único defuso estava no tapete com o Yuji, então agora vai ficar bem complicado. Vai lá buscar, pô. É verdade, não buscaram ainda, passaram reto. Olha o Skullzinho, onde é que ele está. Do outro lado visualizou a BR. Aliás, a BR, DRG. Deixa eu pegar meu óculos aqui, olha o Skullzinho, com a sua eliminação, Skullzinho mais uma vez! 5K pra ele. 5K nas mãos do Skullzinho, e esse que era o jogador mais novo da VanLiebert, ou Rico? Hum, acho que é o jogo que entrou mais, né, mais recente. Mais novo no time, isso. Não, não. É, o mais novo vai entrar no time, né? Isso. É ele, né? É, foi trocado. A escolha foi boa, então, né? Foi boa, foi boa. Olha o cara aí jogando, fala dele. A BR começa bem, mas termina agora o round pra VanLiebert. Skullzinho, né, foi o único responsável por isso. Foi bom. Isso rende um meio armado, né? 1B3, Max. Uma cama, Galicho. Como é que você vai fazer? Milagre que esse Rafa com a Matapombo. Um minuto e meio. A VanLiebert já avança. E já começa o jogo na vantagem com 1x0. Lembrando que está apenas começando por aqui o dia de hoje. São várias melhores de dois pra você aqui na MyBet. E vai em primeiro campeonato. Que honra, né, Rico? Que honra estar aqui no primeiro da estreia. Espero que tenha muitos outros. Que tá bonito. E agora, Lê? Pode deixar o Lê, hein? Já vem aqui nos editais, os montos utilizados. Rafa, tenta pegar ali cego. Enxergar nada. Enquanto isso, o Doc vai guardando. Esse meio é a galinha ali de segurança. A galinha nem se mexe. A galinha tá viva? Acho que ela tá... Tá lá, lá, lá. Tá pronto. Tá pronto. Olha esse cozinho. Invasão por aqui. Terroriza contra a CT lá embaixo. Na em cima. Em tudo quanto é lugar. É bala pra todo lado. E quem cai? São três de cada lado. Remix elimina agora o Rafa. Vai em direção ao bomba. E quem recua ali por trás vem chegando. O Punter totalmente atrasado. Vai rotacionar. Remix e a Lê vão lá pro B. Excelente leitura. E o Punter vai ficar só olhando aqui, né? Não tem ninguém aí, Punter. Ele pode recuperar uma das necks aí, pelo menos. Foi uma excelentíssima escolha de rotação. Foi, foi tranquilo. Geralmente é difícil fazer esse tipo de aposta. Porque são várias regiões pra dar clear, né? Então, se o Punter tivesse avançado o banana. Já que ele tava solo B. Ele tivesse ficado uma posição um pouco mais avançada da banana. A Vunter teria que passar correndo, né? Tinha pouco tempo. Vai ficar num clutch 1x2. O Punter, ok. Não tem essa frieza, não. Tranquilo, né? É, só que ficou. Opa, perderam a Galil. Perderam o quanto eles gostam de Galil. Eles trocaram de arma no final ali e perderam a Galil. Pra gente ver. O quanto eles gostam, a gente sabe que é arma maravilhosa. Não, não foi a Galil que ele perdeu. Foi? Eles estavam com dois vivos, a Vã. E tinha uma Galil e uma AK. Agora não tem nenhuma Galil. Foram trocar de arma no final do round, eu acho. Ah, olha só, um ponto interessante. Tinha Galil, mas agora não tem. O Alenotou e foi com uma block. Onde que ele colocou a Galil? O bugou a gotivista. Ele tá com uma block. É, ele esqueceu. Esqueceu da arma, ele? Esqueceu, ele tá com 3k no outro. Ele tá fazendo um eco. Tá fazendo um eco no armado, tá certo. Um eco no armado. Tá bom. Olha o Remix. Consegui ali o Skullzim. Já manda a mecada pra cima dele. Yuji eliminado. Vem o Doc aqui pela banana. Consegue o domínio. Divocade vem com menos um. Yuji já tá no chão. Tem ABR, tem Stenzin. Ponte de Rafa. Pra defender. Olha o ABR na costinha. O Remix também. Maratou pra cada lado. Olha o ABR na costinha. Vai pegar o... Mentira. Mentira! Ele errou tudo, Reiko. Olha o ponto da locação franca. Tem 3 por aqui. O DX vai limpando todo mundo. O Remix do outro lado. Easy Forense pra finalizar. 3 a 0, Davan. O que é que eu vou dizer lá em casa depois dessa? Eu tenho vergonha. É um pouquinho... É um pouquinho triste. Mas acontece. Às vezes a gente tá até tão animado com a posição. A gente sabe que se errar o sprayzinho ali, acabou a história. Então... Boa tentativa. Mas também é um orgulho de ir pro... Será que ela... 3 tiro automático ali, né? A jatinha não tá muito boa não, né? A CZ é aquele negócio. Ou ela é simplesmente God. O melhor da arma do jogo. Uma M4 é bolso. Ela é a pior arma que existe na faixa da terra. Serrar o primeiro sprayzinho ali é incontrolável o recorre dela. Alô da história. Incontrolável. É pior que a H5. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas agora começou a armada. Agora sim. 4 M4s e uma AWP. Estão mais armados aí. Que o Kip da Vank. Ainda tem 2 mechs. Nossa, bugou tudo pra mim aqui, Reiko. O Doc, nossa gravinação é o Stenzin também. Doc, elimino o Stenzin. Não sei nem quem tá vivo, mas... Olha lá, DRG. Yuji cai ali o remix. DRG, manda o Yuji. Quem tá vivo ainda, Reiko? Olha, DRG, Doc. Ponto ele, Rafa. Vou fazer um retequidão. Obrigado. Eu vou reiniciar aqui depois. É o Alt que fala, né? O Alt, é isso? É, ele bugou. Entendi. É triste. Ah, valeu. Dá uma reiniciadinha aí, que aqui já acabou. Já é só o Ponto ele guardando o armamento. E aquele negócio também. O GoTV, é isso aí. Apertou Alt sem querer. A gente que gosta de conversar com o chat. A gente tá sempre tendo aquela olhada nas estatísticas também. Aí aperta Alt Tab. E se for jogar uma granada ao mesmo tempo, tem uma chance de, sei lá, 60%, 70% de travar a câmera eternamente. É muito triste. Mas é um bug novo, só existe desde que o jogo foi feito. Então, eventualmente eu vou corrigir. A gente só precisa confiar na Valve. Depois que eles atualizaram a galinha de novo. Mas cadê a tabela aqui do lado? Acabei de reiniciar e não voltou. Tabela? É, de quem nasce? O HUD. O HUD, cadê o HUD? É G, aperta G. Não, 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 não vai, não vai. Ué? Eu apertei um monte de coisa aqui, não foi. Tá travada, a câmera não é um lugar aqui. Alô, Cessi! Obrigado, hein. Deixa eu reiniciar tudo aqui, Raquel. Vai daí e eu reiniciar aqui. Depois eu até faço os comandos, qualquer coisa. Vai com o avancinho do Pompter. O Pompter já entrou na mira do Remix sem bang. Facilitando aqui, pra dar tempo pro Fedel na pausa. O Rafa vai avançar também, já tá miado. Tão facilitando a equipe da VKG. É um round de meia cobra só. Então eles estão tentando buscar os abates. Tentando jogar mais avançado, porque a VAM tem o controle. Mas dois já não pagaram. Então, 3 contra 5. Vem a rotação agora pelo CT. A VAM só pausa o jogo. Tem bastante tempo pra trabalhar ainda. O Alê entrou na mira sozinho. Deu sprayzinho na parede pra treinar. O recoil. E agora volto. Eles estão esperando pra ver se a Vivo dá uma avançadinha. Mas por enquanto ainda não teve nada. A gente se livra da única M4, que a Vivo que a gente tinha. Pra não deixar ter muita coisa. Não, o Alê vai abrir agora. Tranquilo, pra cima desse tenzinho. Mira aquecidíssima. É o ABR, é o Yuji. Não sei nem o que o Yuji tá olhando. Ele tá dando um... Uma passeada. Separou ainda. Tem 50 segundos agora a equipe da VAM. E aí eu tô gostando muito da paciência deles. Quer dizer, não tão dando espaço pra Vivo dar um avanço e surpreender ninguém. Tão só esperando a mirinha. E mesmo esperando a cozinha. Esperava a mira fortíssima da BR. Conseguiu passar ainda. Perigosíssimo. Recuprou essa K, mas tá bem meado. Vai fazer uma bangzinha. Tentou reficar. E agora o Doc ficou tranquilo. Finaliza o ABR também. É só o Yuji. Se ele causar algum dano ainda, tá bom. Levaram já um player da VAM. Valeu. Desprezinho. Deixou com dor de vida. E agora finaliza o quinto ponto da VAM. Tudo tranquilo, Fedel. Tá tudo tranquilo. Sim, sim. Agora tem HUD? Sim, agora tem tudo. Ah, então tá bom. Tem HUD, tem nome. Tem mais. Tem nome? Não tem jogo da Vivo. Por enquanto ainda não tem jogo realmente da Vivo. 5x0 já. E é aquele negócio. Falei, né? Às vezes a gente começa a CT ainda porque é mais por cômodo, né? Porque é o que a gente sempre fez. Porque o mapa era CT, mas tá cada vez mais TR. E a VAM que tá, por enquanto, sendo bem tranquila também. Superior. Garantindo tudo que precisa. Mais um round armado. O Potter agora. Conseguiu. Desfilei bastante dano com essa granada. Vai montando ali o Potter. A piscina pegando fogo. Faustão ficou com inveja depois dessa. Olha o Doc. Já mandou ali, virou a peneira por aqui o Potter. Vem com 5 vivos ainda. Van Liberty com muita tranquilidade. Fazendo toda, toda a estratégia valer. Pelo carro, porque o Doc já pegou um ponto. Mandou a smoke lá do outro lado do B. Bem no meio. Outro, olha essa smoke pra onde que dá. Vai, passa no fundo. Doc, vem que eu prepare. Pode pegar por aqui. Eita que pegou ali o bástro do DRG. Esse aí vai fazer... Tem que fazer um transplante de intestino ali agora. Emoção de baço, né? Emoção de baço. O baço não existe mais ali. Não existe, não existe. Não é necessário pra viver também. Diz que. Dicas médicas aqui, acho que não é o meu forte não. Vou deixar aqui. Inclusive, se tem dois pulmões, pode tirar um, né? Exatamente. Até onde eu sei, né? Dicas zionárias. Dizem que uma arvorezinha, ele cresce novamente. Sim, o Nobel do médico pro rei. Vai ganhar um Nobel aí. Muito obrigado. Eventualmente tá chegando. E em 24 segundos vai chegar e tá na vã, hein? Olha lá o DRG. Como a tranquilidade virou o primeiro, matou o segundo. Virou de coxinha. O ABR, ele tem um tempo de reação de uma tartaruga. Eu vou taxar. Não é possível. Ele virou de costas e ficou uns 10 segundos de costas pro ABR. Meu Deus do céu. Fedel, é essa a situação. Exatamente isso. E sim, três players da VivoCG destacando a B. Uau. Peraí, vamos ver. Tá bom. Desculpa. Nunca mais falei. Nunca critiquei. Fala dele. Olha lá. Opa. Voltou. Tá no caixão. E já fica em terra. Vai em tudo por debaixo da terra. Sete palmos porque a VanLiebert abre 6x0. A situação é a seguinte. A Vivo tá numa desvantagem. Tá com três players vivos contra quatro. É uma situação difícil. E eles vão fazer o quê? Vão fazer o stackzinho na B. É uma coisa padrão, taticamente corretíssimo. Mas o DRG, ele entra sozinho nos bombes sacados. Sem nenhuma bang. Cavalando ainda. Consegue pegar dois players antes de ter qualquer reação na Vivo. De dar um disparo. Isso não faz sentido. Parece que eles estavam comunicando alguma coisa. Estavam trocando aquela conversa. Não deu um disparo realmente aqui da VK aí. Parece que estão meio desorganizados. Eu já acho que a gente estava comentando no pré-jogo. Às vezes falta aquele pausezinho, né? Começou o jogo já, mas está complicado. Então pausa um pouquinho. Tem uma pausada no meio. É necessário às vezes, né, Fedel? Uma pausada aí ajuda, ajusta as coisas. É isso que eu faço quando eu estou nervoso ali. Não, não. Tem uma pausada aí que resolve tudo. Parece que a gente pensa mais com clareza nas coisas. Exatamente. É muito mais claro. Mais vivo. Né? A pausada bem dada consegue reverter situações problemáticas. Que bang, hein? Bang que é boa, hein? Essa eu gostei. Essa eu gostei. Olha a calma da... Você sabe que eu já tentei fazer essa bang, né? Certamente encaixou. Certamente encaixou. E mim. One way, né? Que a gente fala. Oi? É one way. É só nos aliados. Isso. Olha o Ale também. Vai trabalhar, joga essa pokebola. Pode rolar invasão. Pegou o Rafa. Estão muito pacientes aqui da Havan ainda. Mesmo no round que eles sabem que... Eles têm a leitura que a Vivo está com pouca grana. Ainda estão jogando com muita calma. Eita! Matou a purga atrás da orelha do Skullzinho. É muito da hora pegar a cara. E olha o ABR que conseguiu a eliminação, Doc. Devolveu, mas tomou um dano. Saiu sem ombro. O deck que está jogando o pônter agora. Aqui no pezinho tá! Nem o Fallen estava conferindo mais esse pezinho. O DRG conseguiu, hein? Você lembra? Não confiram mais, né? Exatamente. É porque chega num ponto em que o pezinho é tão manjado. E o Free Fire nem tá achando mais pra lá. Olha lá o Ale, belíssimo controle de spray. Conseguiu a eliminação. Só sobra o Stenzin. Tá guardando já desde sempre. O Stenzin já começou guardando, né? É, caiu tudo na casa. Ele pegou uma AK. Já fez a boa, na verdade. Esse round foi um econômico da Vivoquad. Ele tinha algumas Deserts e até alguns coletes investidos vão ter Stenzin. Então ele guardando essa Desert e essa AK tá ótimo. A Desert não vai entrar em jogo, provavelmente, porque é compra igual. Mas esse coletezinho e essa AK são muito bem-vindos. Ele até pode dropar a M4 no próximo round. E garantir uma compra bem mais saudável. Pode dropar até uma Alva se quiser. Eu acho que seria uma boa. Estão necessitando aí um pouquinho. Mas tem uma grana boa. E tem que voltar pro jogo agora. Justamente no momento, né? No prévio do 7x1. Pausezinho. Finalmente encaixou, Pedro. Como a gente tava falando. É a prévia do 7x1. Agora é o momento. A gente vai com toda a zica. Continua assim, eles vão perder por WO. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Mas realmente, a Vô tá jogando muito. Entendo que tudo isso aqui é uma baita de uma brincadeira. É um entretenimento, né? É o que vale. Eles com o monitor desligado, com o time trial maior que nós, então. Lógico. Eu não sou ninguém aqui. Eu só sou pago pra falar mal. Na verdade, não sou pago pra isso. A gente tá assistindo, mas realmente... Divertir. É, a gente tá tendo a divertir todo mundo. Porque, por enquanto, tem sido um monólogo realmente da van. É difícil não falar isso. A VK sabe disso. Tá pausando o jogo. Tem que começar a voltar. Lembrando que é a escolha. O primeiro mapa é a escolha da van. Então, eles são mais confortáveis mesmo. Mas, ainda assim, o Fidel falou muito sobre isso. Como a VK tá muito mal no grupo, precisa subir, precisa pontuar e... Tá buscando 2x0, né? Então, tem que jogar agora. É, e olha essa reação da van pra quem joga o... Na velocidade do aconselhamento, Rafa devolve. Ponter. Crânio do DRG. Enquanto isso, Yuji... Tá segurando ali o Skullzinho. A BR também. A van Liebert não se decide definitivamente qual vai ser o bom. Parece que pode ser o A. Tão vindo ali pelo meio. Enquanto tem o A ali, vem dois rotacionando. E o Ponter, pela banana, vai ser o Costinha. Ó lá. Ele vai dar de frente. Vai dar de frente. Costinha, Ponter, pra cima dele. Tudo que não havia jogado, agora sim. Aí fica aquela, né? Será que vale tudo pelo 7x1? Acho que é. Faz sentido, né? Skullzinho. Calma lá. Vamos secar o negócio. Mandando 5 pro caixão, hein? O primeiro. Menino Clutchzeiro, viu? A tempo de reação foi bom, mas não conseguiu acertar o tiro. A BR aqui pelo meu falso voltando. Conta esse o Rafa e Yuji. Na meia-hotinha. Onde que vai segurar? Acompanhando aqui o Skullzinho. 20 segundos. Já desistiu de plantar. Vai tentar ganhar na bala. Ele vai buscar. Tem 5 mil de ouro. De dinheiro. Vai abrir errado. Vai abrir errado. E Yuji, pra finalizar ele, abriu totalmente errado. Achou que tinha limpado. Limpou porca nenhuma. E a VivoKade abriu o placar, Reiko. Agora entrou no jogo. Foi um round que o começo em si não foi bom pra VK. A VAM conseguiu chegar no bombsite novamente. Entrando sem dificuldade ali na região da banana. Teve o domínio com pouquíssimas granadas. Mas teve aquela troca rápida ali do ponte. Conseguiu trazer esse primeiro abate. As rotações foram boas também da VK. E deixou o ponte aqui. Foi corajoso. Avançar sozinho. Sendo solo player da B. E avançou ainda. E fez esse classinho no timing perfeito. Um round de bom pra eles voltarem. Justamente como eu falei, né? 7x1 é inevitável. Começa a voltar pro jogo agora. Mas não pode parar de pontuar. Esse mapa é bem equilibrado. Atualmente é um dos mapas mais tranquilos aí no meta. Então... Não vou nem falar com a balinha, hein? Ah... Cruz. Cravou no Skullzinho. Por ali uma balíssima. Enquanto isso, o Ale vem dominando aqui. A banana. Todo mundo do time na banana. Enquanto isso, Stenzinho vem segurando. Trabalha a memória ali. O Ale tenta entrar. DRG ali no carro. Voltou. Travou a passagem. Manda Smokes pra tudo quanto é lado. Passagem pelo meio. Passagem ali pra picar. Tudo travado. Tem Skullzinho. Invasão. Pra ver você que ele vai perder. A invocação pré-cala de chute. O Doc também. Voltou. Já visualizou em cima. E tenta no escuro. E consegue. Já afasta a BR. Tem domínio do bom. E por enquanto são 3 contra 3. Vai rotacionando por ali. Esse Rafa. Na mira. Remix. Botou por aqui essa alpe. Volta. Já pega o seu ponto. Vai travar aqui pela passagem do meio. Enquanto isso, o Rafa voltando do outro lado. Tenta acabar ali. Tenta esperar acabar esse smoke pra pescar alguém. Na fonte. Olha o Doc. Como é que ele vem visualizando. Primeiro finaliza. Remix nos dois. Pra finalizar o round. Oitavo ponto da Van. Oitavo ponto da Van. E que entrada tranquila na B. Muito forte. Eles simplesmente entram com todas as ganadas bem feitas. Um exec perfeito. Uma bang bem feitinha ali no bomb side da B. Por isso é difícil. É complicado segurar às vezes o bombe B. Direto do bombe. No começo do round. Porque é uma bang bem aplicada ali. E todo mundo fica ceguíssimo dos olhos. Tinha smoke por toda a região. Já tava claro que o Zé que ia ser pra cá. Rotacionou ainda a equipe da BK. Mas não chegou a tempo. A entrada foi muito mais rápida. Já viu isso aí? Eu não tô vendo. Por tanto que acontece. O Alê já conseguiu a eliminação. Já foi também o ABR. O Zé que cai agora de novo. A Van Liberty vai ter que tratar a comunicação com esse Skullzinho. Começou muito bem. Mas agora sim dá uma titubeada. E vai perdendo. O Skullzinho parece que tá fazendo esse papel de entry. Só que ele não pega tanta informação. Olha o Dock. Olha o Dock. Vai tomar pelas costinhas. O Stenzinho, ouviu? Conseguiu salvar por aqui o DRG. Ainda são quatro vivos. DRG foi eliminado. Na sequência em UD. Só sobra ele. O Pointer vem rotacionando. Não vai conseguir o Ponte. O Ponte dominado ali. Vem o Remix agora. Cadê o Plante? Ih, já guardou o Feleão novamente. Mais um round difícil pra BK. Porque no round difícil não tinha tanto equipamento também. Era uma das melhores compras. Já estão no loss bônus máximo. Mas... Complicado. Pegou uma K pelo menos, né? Pode tirar. Podia até buscar, mas tá longe, né? Então... É. Fica com a M4. Melhor do que ele poderia pensar nesse round. Mais um pra Van. É um monólogo total nessa partida. Nem pude ver o round porque tão rápido que foi, Feleão. O Geox falou ainda que só o Kotaku que faz um... Não é que ele morre e pega informação ainda. É, mas o... O entry fragger é justamente essa posição dele, né? Ele morrendo, mas pegando informação, tá ótimo. Por isso que a gente fala tão bem quando um entry consegue ainda ficar positivo nos duelos de abertura. Porque é dificilmente a posição do entry fragger. Pegar a info... Ele vai fazer... Tomar todo o dano, né? Geralmente vai fazer... Antes da troca, geralmente que vem do suporte. Por isso o entry fragger não é o cara que tem o frag mais alto, né? Realmente é o player que é o suporte do time que entra depois. Nesse caso, o Skullzinho ali tá 9-2, né? Tranquilo. 9-2-8. Mas aí que tá a questão do Ale, que tem buscado muito esses abates. Ele tem conseguido todos. Porque a VK parece que não tá realmente esperando a agressividade da Van. Parece que ele consegue entrar nos bombsites às vezes... Teve 3 rounds já que ele conseguiu entrar no bombsite sem bang nenhuma. Então, por enquanto, estão jogando tudo que eles querem. Tudo que eles estão tentando fazer, eles conseguem. Vem que você ainda faz uma molezinha perto pra ver se essa smoke cai. E deixa um espacinho. É justamente isso. Se o pão ter abrir ali, ele cai. Mas estamos fazendo esse stackzinho pra A. Deixa só um player ali na B pra fazer o fakezinho, que tem mais gente. E um round de meia compra só da VK. 9-1, round complicada. Vivo Kade vem se complicando. Enquanto isso, o pão ter só tem uma K. O resto, tudo eco. 3 smokes fazem a composição deles. Mais uma flash. Olha o D.R.G. Abriu pela briga pra quem conseguiu a pokebola. Vai estourar. Pão ter. Marotíssimo. Eiko. Vou entrar pra cá mesmo, hein? O stack tá no lugar certo pra VK. Pode ser o round pra eles trazer ainda. Mas olha a rotação. Foi só eu falar, parece que estão rotacionando. Bora o D.R.G., hein? Vê o pezinho, já comeu o primeiro. O D.R.G. nem se mexe ali. Abriu. O D.R.G. conseguiu a eliminação. Por que ele trocou ali? Escapou, hein? O D.R.G. tenta a eliminação. A BR sai com o V.R. Enquanto o Stenzinho vai abrindo. É, D.R.G. Vai tentar trocar por aqui. A pedrada sensacional do Stenzinho. Esco leva no crânio. 3 contra 3 agora, Reiko. Mas tem domínio do bem. Vai rolar o plant. Aqui no caixão. E já guardou, Feleão. Novamente. Esse round, por si só, no round em si, foi perfeito pra VK. É um round que eles não investem praticamente nada. Só tinha aquela AK guardada ali no pônter. E ainda saem com 3 AKs. Tá perfeito. Mas é aquele negócio, né? Já estamos num 10 a 1. Um retake na B, galera. É realmente impossível. Nessa situação aí, numa GCzinha, num MM da vida, a gente vai pra cima. Porque o TR vai entregar. E a gente vai ter aquela impressão de que esses rounds são possíveis. Mas no profissional aqui, nesse nível do jogo, não é possível, não. Não tem como. Ninguém vai entregar aquilo que não tem necessidade. Vai ter pessoal trocando junto. É uma outra história. Então guarda esse armamento. Leve pra próxima. Coloca uma AWP também. Porque, como a Kami tava falando, é um mapa que o AWP pode fazer a diferença. Pode... É mais fechadinho, realmente. Mas tem muitas opções que o AWP pode dar um tiro e recuar. Então, mesmo sendo um mapa mais curto, mais fechado. Ainda dá pra ele dar um tiro e voltar. Acho que é o momento pra eles colocarem também. Porque não tem mais espaço pra jogar safe. Tem que jogar realmente agressivo. Tem que tentar coisas inusitadas. Porque já tá no 10 a 1. O normal não tá dando certo, né, Ferdão. Pois é, como se disse, né? 10 a 1. Esse pick... Esse pick é da van. Exatamente. Esse pick é da van. Olha ali. De novo, a briga pela banana. E hoje, Doc sai. Pegou ali de raspão. Nós temos uma VivoCade agora recuada. Esperando. Tentando aí, brigando pelo domínio nessa banana. Deixando a van um pouco mais paciente. A van diferente dos outros rawns. Agora tá trabalhando um pouco mais lenta, né, Rico? Eles tiveram dobares e estouros, né? E realmente foram bem mais rápidos. Agora estão jogando até calmo. É aquela história. Antes o rushzinho tava dando certo. Mas pra uma hora a PK ia começar a acostumar com isso. Essa varada, rapaz, essa varada foi quase. Agora tem 55 segundos. Olha o Stainzinho como é que ele come. Se matou ali, Remix. Conseguiu devolver. Meu Doc. Tem um Ponter segurando ali no outro lado. O domínio aqui com o Remix. Em cima vem estreando. Doc vai limpando. A Bang trabalhada, ele recua. Já vai contacionar. Pega por aqui a marmita. Pra onde que ele vai? Vai todo mundo pro B agora. Ele é Doc e Remix no B. Lembrando que do outro lado ainda tem... Opa! Não tem mais o Doc. Não tem mais o Doc. Já Remix vem aqui pro A. São três. Remix. Trabalha essa Bang. Amor do outro lado. Conseguiu o avanço. Já tem que ir por aqui. A trocação franca. Desnovador. O Zemix tá no chão. Leva. E define o Gound pra Vivo Cage. Agora. Deu certo. Finalmente a VK jogou um pouco mais agressiva. Mesmo que essa briga, essa reagressivada mais profunda na banana pra entrada da caverna não tenha sido certa realmente. A Bang do Ponter foi meio curta. E o time do Stainzinho também não foi muito bom não. Eles realmente entraram meio solso ali. Acabaram entregando abate. Mas o Stainzinho ainda levou o seu. Uma situação como essa já tá bom, né? Porque foi errado. Mas no final do round, mesmo tendo esse primeiro abate, tendo essa região controlada, fica mais fácil pra reforçar essa A já, mais tranquilo. A van fica meio clara que vai pra A. Mesmo se a defesa não fosse tão perfeita quanto foi, ainda tem as rotações que fiz o retake depois. Jogaram muito bem. Faz o seu segundo pontinho. Vamos acompanhando agora. A van 10 e a 2 do placar no meio do T-Mail na tela. Ponter avançou pela primeira, conseguiu levar o primeiro. De aqui dentro, tá no chão. Do outro lado. Olha o Ponter nesse varado maravilhoso. Manda uma op pra casa do capeta. Remix por ali. Que balaço do Remix. A disputa. Uau. Rafa também consegue levar o Dock. Agora a invasão. Vem na velocidade por aqui a van. Vai tentar cravar alguém enquanto isso. Em cima do pezinho. Lá em cima. Olha o Rafa. Virou. Caiu. Já tem formação do outro lado. Escozinho faz a eliminação. O plantio de novo por aqui no cemitério. O retake. É quase impossível agora pra vivo. Elumei voltou. E Escozinho ali. Olha só o Stain e o Jude. Vai tentar por aqui a bang agora. Abriu. Bangou. Passou. Remix segura. Agora se reposiciona. Vai botar a up ali. Já sabe o utilitário. E o Jude no chão. Que tem do céu. Remix pra cima dele. Garantindo o décimo primeiro ponto da van. Meu Deus. Tá muito tranquilo pra van. Décimo primeiro ponto. Já falei que o mapa tava um pouco mais TR. Mas não é pra tanto assim, galera. Tá realmente um monólogo aí pra equipe da van. Então mostrando por que que escolheu esse mapa. Não sei se não tava guardado, né. Porque como a gente tava conversando em um pré-jogo. Não era o mapa que eles tinham jogado ainda. A gente tava feliz até de ver eles jogando em um mapa um pouco diferente. Mas tá muito bem trabalhado. Dá pra notar pelas bangs, pelas granadas. Todos os pixels são extremamente treinados. E a BK parece que realmente não gosta de jogar esse mapa muito. Porque várias granadas tem encaixado. Algumas entradas também não. Os timings não tão muito bons a seu favor. Mesmo que nas balas eles estão sendo garantidos. Tão trocando bem ainda. Tão conseguindo alguns abaixos até difíceis. Mas se praticamente o mapa não é tão treinado, realmente fica difícil. Agora vamos pra mais uma armada aí. Olha o droga ali, conseguiu levar o Rafa. Muito bem executado, Rafa. Smokes. As Smokes clássicas, né. Esse era o Ponter. O Ale tá com o Ponter na mira, mas não sabe. Pegou ali a C4, Doc. Vamos ver o ABR. Na sequência, Remix conseguiu a marcha de locação com o ABR. Esse tempo de resposta aí não... Tá esquisito, né, Vivo? Tá realmente esquisito. Dá pra ver que eles não estão acostumados a jogar tanto esse mapa. Realmente. Essa bangzinha, por exemplo, ela é uma bang que banga o carro. Que foi feito ali pra... Justamente pra esse retake da banana. Ela banga o carro. Mas ela não banga aquele cantinho no fundo, aquela nilba atrás do cimento. Ela não banga também se tiver algum player perto da região dos tocos ali, né. Ou da árvore. Chamem como quiser. Mas... Se tiver um player cravado com a mira, é tranquilo. Ninguém ficou cego da van. Mais um round de posto aqui. A VK realmente não treinou muito esse mapa, não. Não estão confortáveis por enquanto aqui. E estão tendo que tentar tirar a coelha da cartola. Olha lá o Doc aí. Olha o T-Tém agora. É o único pra finalizar o round tranquilo. Mais um round tranquilo pra van. Chats. Estamos na décima quinta rodada, conhecida como a última do primeiro tempo. E aí nós temos uma situação de doze a dois, né. Pra reverter isso. É, mas o doze engana, né. O doze engana, claro. O doze engana, né. Porque é o TR, né. É o TR. Não, não. Com certeza. Engano. O Neo falou no chat. Conselho aí pra organização do campeão. Dá um cursinho de russo pros casters. Eu acho uma boa ideia. A gente poder conversar aqui com nossos telespectadores. É, é verdade. A ver pra que é bola. A BX abriu. Rapidamente a lei não teve nem tempo de resposta. Smoke, já vem a mole pra travalei a passagem. Enquanto o Inscruzinho trabalhando junto com a van. Tá funcionando. Olha a banana. Remix. Se ele ir pra esquerda, pode dar de frente ali com o Ponter. Vamos ver o Dock. Segurando. Rafa, ali do outro lado. Jornalinha. Isso. A banana no Remix devolve no Ponter. O Ponter ali também tava numa situação, hein. É, ele levou sozinho. Ele não podia recuar. Não, mentira. Ele pegou seu abaixo, que tá bom, né. Tá ótimo. Olha o Remix. Remix. E o mergulho do DT na bacina. Remix conseguiu a eliminação e o DRG consegue o Plante. Já vai se posicionando totalmente pra defesa. Tem três da Vivo Cade. Duas Augs e uma Alp. Guarda, né. Guarda desse negócio aí. Guarda pra próximo F, né. Começar bem, eu fiz isso. Olha o Yud. O Rafa vai fazer por aqui um varado. Varado no deck G. ABR avançou. Escozin foi eliminado. Sobra o Remix. De Alp. Do outro lado o Remix faz a boa. E Rafa BR no chão. Primeiro ref de quem, Reiko? É da Havan com sobra, né, filhão? 13 a 2. A Van Liberty vai terminando o primeiro ref na vantagem. E logo após o vídeo dos nossos patrocinadores, voltamos com o segundo ref logo na tela. Registre-se na VIE.bet. Preencha os campos do formulário e se tens um bônus, utilize-o. Verifique sua conta depois de realizar o registro e veja sua caixa de e-mail. Procure pelo e-mail da VIE.bet e clique em verificar. Agora adicione o seu saldo. Vamos que bora, Reiko. Vamos que bora. Rondada 16 na tela 13 e a 2. Agora a Van. Olha lá. Se levar esse pistol aqui vai ser 14. A Van já perde por ali o dock. O ponte. O bloqueio parece que treinou muito bem esse round pistol, né? Bora do outro lado. Drogação, Remix. Vamos inscrever o ponte. Zupado. Na sequência, Stenzy também cai. Remix. Vamos na tela por aqui do Rafa. Acompanhando do outro lado, Ale. Vai conseguir a invasão. Yuge no chão. Remix vai limpando mais um. DRG também foi eliminado. A Mayak já pega o cover por aqui. Só sobra a Ale do outro lado. Vai caindo por aqui um por um. Remix voltando. Quase conseguindo fazer a boiola. A Mayak pra finalizar. Vitória da VivoCade. 13 a 13. Reiko, 13 engana. É, o 13 engana. Realmente é só quebrar o forçado e o próximo armado. A gente já tá falando no 6 a 13. Mentira. Ainda tá difícil. Ainda vão estar na metade depois de passar do primeiro começo aí da primeira, da segunda metade. Mas ainda assim, é um longo caminho. A VivoCade pode jogar com conforto. Realmente, esse round pistol foi bem tranquilo pra VK. Fizeram aquele rushadinho na A. E encaixaram as goquezinhas. Como eu falei, mecanicamente o pessoal tá jogando muito bem. Não é uma questão de superioridade individual dos jogadores nem nada. É realmente, taticamente, que não tá encaixando muito bem a VK. Pois é. E olha o Stenzinho. Trabalhando agora com o Potter. Trabalha essa mole pelo meio junto com o Rafa Benek. Vai falar a invasão junta. VivoCade que vem armada. Liberty só força ali com duas, três Eagles. Vamos matar pombo. Confiante aqui. Confiante. Preparação de bicicleta. É isso? Nossa. Eu não sou muito troglodita não, Fidel. Ah, eu sou totalmente. Troglodita. Calma, hein? Que calma ainda, VivoCade. A Valibird tá bom pra eles, né? 40 segundos. Olha lá, olha lá. Olha como tá bom. Olha como tá bom, o BR. Abriu pra direita, conseguiu os dois agora. Na sequência, ali, mandou uma só. Tava sem capacete, tira o ponto, era isso? Não, ela ia ter 7 metros de distância, se não me engano. 6 metros. Apenas você quer ter só um. Ah, tá. Vale a pena. Mas é muito perto ali. É. Definitivamente é. Definitivamente é. Sobra BR. Tem sim, Yuji. Vai fazer um milagre. 16 segundos. Trouxe o Timalet. Vai trocando por aqui. Pegou o primeiro. E fez e consegue devolver Remix. Catou esse pombo. Segundo pombo não abriu. Quem abre é o Skuzin com a Galício roubada. Pegou a Kai. Garante o décimo quarto ponto da van. Uma correção. Eu achei que era uma 5-7, mas era uma 5-2-50. Então, não. Acho que ele estava um pouco miado. Tomou uma granada. Mas você acabou o P-2-50. É, mas eu corrigi. Porque eu estou... Eu dei uma desativada. Porque eu estava vendo a rotação. Mas eu achei que era uma 5-7. Na minha cabeça era uma 5-7. Eu até falei P-2-50. Deu uma desativada. Era o quê? Uma 5-7 ou um P-2-50? Era uma P-2-50. Só que ele estava miado. Pois é. Essa é a parte engraçada. Ah, que você corrigiu. Você não errou. Exatamente. Entendi. Olha o DG. Trocação por aqui pela banana. Já escorrega ali. O pobre escorrega. O Tenzin. Do outro lado. Tomou. No meio da smoke. Rafa consegue a elevação. Remix. Costa abriu. A BAC também vai entregando por aqui. Mais um round de graça para a van. Foi um desastre completo. Eles vão jogar o match point no eco. Exatamente. É aquela questão aqui. Como o Lost Bonus estava muito baixo ainda. Nesse round até não dá muito para criticar. Mas é muito difícil a situação mesmo. Esse aí é uma aquela aposta. Se a gente faz o eco, a gente tem uma compra ruim. Aí depende. A não ser que tenha um plant. Mas se faz um forçado. É um forçado depois do outro forçado. Caso eu perco. Então é aquela aposta que parece que de qualquer forma o cara vai perder. Meu Deus. E agora a van se encosta por aqui na vitória. Ponto decisivo. Match point para eles. Match point. Realmente não tem muito que a gente possa falar mais. Porque a VK não está encaixando muita coisa. Esse último round mostrou. Ele não tinha um plano. Realmente foi cada um tentando fazer a sua jogada individual. Aí já vira aquele negócio da GC quando a gente muta o seu amiguinho, né? Ah, deu a cala errada. Não vou mais ouvir. Mutei. Está realmente difícil a situação. Agora tentar encaixar esse round para ficar vivos. Só com o Deserts. Tem pelo menos uma tech, né? Tem uma techzinha. Dá para dar um rushzinho. Mas olha o avanço da van. Olha lá. Skullzinho conseguiu a eliminação. A BR caiu. Já começa praticamente com menos um. Deu o remix. Lá na banana tem dois. Está vivo. Se movimentando. Pode ter para o B. A Lê levando o Rafa e vai se encostando por aqui na vitória. Remix. E hoje faz a festa ali o remix. Do outro lado mais uma vez consegue cair pelo ponto. Skullzinho trocando. Sobra o Tetém. Vamos na tela do Tetém. Está sendo um sanduichado ali. Só falta de RG para as costinhas. E fácil, rápido. A VanLieberts não dá nem chance de vitória. E leva ao primeiro mapa. É isso. Não teve nem chance realmente. Eu vivo o KD aqui. Muito sofrido.